O assunto é meio parelho. Lá para as bandas da Vila Barros, na cidade de Marília, o fecha foi graúdo. Foi, Rodrigão. Vila Barros, Salvador Salgueiro, ali na Fazendinha, é uma das extremidades da Salvador Salgueiro, ali perto do posto de saúde, quase que do ladinho da creche ali, Rodrigo. Esse rapaz de 23 anos, ele foi abordado pela polícia, tentou, inclusive, fugir, mas a polícia foi mais rápida, conseguiu deter e com ele, no local onde ele estava, a polícia localizou 411 pinos contendo cocaína, localizou também 125 pinos contendo craque. Esta droga maldita experimentou uma vez, já era, e também 12 porções de maconha. O rapaz de 23 anos foi levado para a central de polícia judiciária, indiciado por tráfico de drogas, meu irmão.